A Patricinha de Betty Cat e Melissa Eu com naipe de bandido avistei ela no Elipa Ô novinha, você é muito lindinha Vou te levar pro barra, vou te deixar suadinho Chama as amigas porque hoje é o dia Vocês vai entrar na pica, hoje não vai ter gracinha Hoje as amigas vai tá toda produzida Vai tá toda cheirosinha, vai tá toda princesinha No meu barraco vai ter logo putaria Convida suas amigas porque eu vou buscar balinha Vai entrar no clima, vocês vai sentar na pica Escuta o grave que é zica, joga a bunda pra cima No meu barraco vai ter logo putaria Convida suas amigas porque eu vou buscar balinha Vai entrar no clima, vocês vai sentar na pica Escuta o grave que é zica, joga a bunda pra cima A Patricinha de Batcat e Melissa Saiu com naipe de bandida, avistei ela no Elipa Ô novinha, você é muito lindinha Vou te levar pro barra, vou te deixar suadinha Chama as amigas porque hoje é o dia Vocês vai entrar na pica, hoje não vai ter gracinha Hoje as amigas vai tá toda produzida Vai tá toda cheirosinha, vai tá toda princesinha No meu barraco vai ter logo putaria Convida suas amigas porque eu vou buscar balinha Vai entrar no clima, vocês vai sentar na pica Escuta o grave que é zica, joga a bunda pra cima No meu barraco vai ter logo putaria Convida suas amigas porque eu vou buscar balinha Vai entrar no clima, vocês vai sentar na pica Escuta o grave que é zica, joga a bunda pra cima Tchau, tchau